E agora eu gostaria de chamar o Antônio César Tenório da Águas Guariroba para fazer a entrega para o quinto lugar, na verdade a quinta na categoria feminino 5 quilômetros para a Fabiana Souza Dutra Salve de palmas para a Fabiana Quinto lugar na categoria feminino 5 quilômetros na sétima corrida Águas Guariroba Também da Águas Guariroba, a Lucilane, que vai fazer a entrega para o quarto lugar Quanto lugar está aqui nesse lado, é para ela, Priscila Madruga Causa Parabéns, salve de palmas aqui dos nossos participantes Parabéns, Priscila E quem vai entregar o troféu de terceiro lugar da Águas Guariroba é a Ana Paula Molina Por favor, Ana Paula, vem até aqui à frente Porque você vai entregar para a Eliane Gomes Cruz O José Vicente Marino da Águas Guariroba vai fazer a entrega do segundo lugar Daniel, Daniel, como é que eu pronuncio seu sobrenome? Eu não quero falar errado Lemoigne Lemoigne Daniel Lemoigne, segundo lugar, categoria 5 quilômetros feminino O nosso diretor executivo da Águas Guariroba, Celso Pascoal Por favor, vir aqui à frente para fazer a entrega do troféu de primeiríssimo lugar na categoria feminino Rosinha Conceição Teus nossos aplausos Parabéns, Rosinha Por favor, fique aí para fazer uma foto oficial Por favor, por enquanto, com a camiseta Vamos fazer uma foto oficial Daqui a pouco vocês podem tirar e fazer a foto dos patrocinadores Ó, gente, o terceiro lugar aqui, a Eliane quer que eu patrocine Você que é uma empresa da área aí, ó Que é um atleta Tá aqui para vocês, atletas, para vocês patrocinarem, beleza? Por enquanto, só com a nossa... Sem patrocinador Por enquanto, sem Só com a sua Adas Guariroba Levantando o troféu Águas Guariroba As mulheres vencedoras Sacató valeu cinco quilômetros Na sétima corrida Águas Guariroba Agora pode fazer a foto com a camiseta, com a bandeira Com os patrocinadores que, afinal de contas, ajudam, contribuem Para que vocês consigam chegar aonde chegaram Fazendo foto agora Todas as atletas Futuras atletas Todas as 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 atletas